Música 100 300 400 500 Muito obrigada por isso Estou muito feliz 500 500 Espero muito Muito obrigada 500 500 Dão muitos likes E Tive meu sininho Por favor Fiquem acompanhando o meu video Estou acompanhando o meu canal Com mais todos divertidos Até o próximo Vídeo vào Vão Oof! Legenda por Sônia Ruberti